No Morumbi, o São Paulo precisou da estrela do artilheiro Bentinho para segurar o empate com o Bragantino. O técnico Tele Santana tem motivos para se revoltar. Contra o Bragantino no Morumbi, o São Paulo está todo modificado e bem longe do futebol que o levou para a liderança isolada do campeonato com 45 pontos. Ao todo, seis titulares estão de fora. Tantos desfalques significam nova oportunidade para o enigmático Sierra. Só que o chileno, de 1 milhão e 200 mil dólares, parece estar sempre três ou quatro segundos atrasado em relação ao time. Já o Bragantino não perde tempo. Com 15 minutos, aproveita este chute longo de Maurinho para pular à frente, 1 a 0. Depois do giro de corpo, Donizete faz tudo certo, mas a trave não deixa Bentinho comemorar o empate. As tentativas continuam com Bordom cobrando falta e Dodô. Mas a bola quer mesmo é fazer as pazes com o artilheiro do campeonato. Décimo sétimo gol de Bentinho, 1 a 1. Agora, o que falta de entrosamento, sobra no empenho. Bentinho e Sierra conseguem espaço para dois bons chutes. Mas o goleiro Marcelo leva a melhor, garantindo o empate. Para o São Paulo, resta o consolo de ter mantido a liderança e completado 11 jogos sem derrota. O time, para dizer a verdade, está jogando desfocado quase todas as partidas. Ou melhor, não joga o mesmo time duas ou três partidas juntos. Isso dificulta bastante para a gente, lógico. Mas não é uma desculpa. Eu acho que nós temos, hoje nós jogamos mal, precisamos melhorar para no jogo de sábado a gente conseguir um bom resultado. O professor do segundo tempo, minha puxão de orelha da rapaziada e acho que isso valeu. Todo mundo entrou, sabendo que tinha que fazer no segundo tempo, conseguimos um empate. Não foi bom, né? Mas pelo menos não saímos com a derrota. E a orelha está doendo muito ainda? Só um pouquinho. Obrigado. Obrigado.